Pessoal, notícia muito urgente. A situação do senador Sérgio Moro começa a ficar insustentável e tudo indica que a cassação de seu mandato é uma questão de tempo. Prestem muita atenção nessa notícia que acaba de sair. Ao Supremo Tribunal Federal, a Procuradoria-Geral da República afirmou que o senador Sérgio Moro abre aspas, não se retratou após as declarações que ofenderam e imputaram falsamente fatos criminosos ao ministro Gilmar Mendes. Então, a vice-PGR, Lindor Araújo, disse ainda que não passa de meras alegações sem provas. A tese da defesa de que a fala do ex-juiz da Lava Jato sobre comprar um habeas corpus do magistrado registrada em vídeo não passou de uma brincadeira em festa junina. De forma mais direta, a PGR, Lindor Araújo, diz que o argumento da defesa de Moro para arquivar essa acusação não representou uma retratação. O órgão afirma também que a denúncia traz todos os elementos necessários para tornar Moro réu por calúnia. Para a vice-PGR, o tom jocoso e anedótico das afirmações ofensivas à honra de magistratura da cúpula do Poder Judiciário Brasileiro e interpretação particular do acusado que, a toda evidência, não encontrou ressonância na vítima que, ciente da grave ofensa e do crime praticado em seu desfavor, imediatamente representou ao Ministério Público Federal. Então, pessoal, o PGR diz não ver brincadeira em fala de Moro sobre comprar um habeas corpus de Gilmar Mendes.